Se dê pouco Eu vou corrigir isso Não leva desaforo pro barraco não Eu vou Foda essa partida Acho que eu vou ganhar 4x3 agora 4x3 pra quem? Pra mim? Não é pra mim não? Vocês Tu vai lá só dar dinheiro pra turma lá e carrega a cadeia pra eles Tem uns troca de beijo comigo Eu ia mas não consegui não Esse jogo sozinho Tá se desculpado e nós tornamos Fumado Aquilo lá Aquilo lá torneio de pobre Quem foi campeão? Tem muita gente com 6 contas São 2 e 6 contas Fui lá o cavalo é 10 Não tem resultado ainda não Mas Roger Você já tá aqui Sim eu tô porque eu saí antes Baldi tá lá não Não Vamos realizar fofadinho ou não? Vamos fazer porque é o senhor Vocês não querem jogar fofadinho? Sabe por que? Não jogar fofadinho porque aqui Aqui tá 3x3 e eu tô com tato Não Não Eu tinha um problema em casa Se faltou 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 se falt Como que tá...